Confira agora a Notícias do Dia, um resumo dos principais fatos de hoje pra você. Olá, estamos iniciando um Notícias do Dia especial deste sábado com informações atualizadas sobre os novos números do coronavírus e também um fato interessante, a volta da vacinação contra a gripe nesta segunda-feira em Santos. Vamos aos destaques desta edição especial do Notícias do Dia, especial de sábado. Propaganda do governo federal incentiva a volta às atividades. Justiça Federal barra manifestações pelas ruas de Santos a favor da reabertura do comércio. Vacinas contra a gripe chegam a Santos e voltam às policlinas e drive-thrus a partir de segunda-feira. Banco Central cria incentivos para pequenas e médias empresas. Você acompanha agora no Notícias do Dia, especial de sábado. Nas redes sociais, um vídeo lançado com a campanha O Brasil Não Pode Parar criou celeuma entre governistas e opositores à ideia da reabertura das atividades do país. Indagados durante entrevista coletiva, técnicos do Ministério da Saúde enfatizaram que não querem colocar fósforo em uma casa que já está pegando fogo. Hoje, aliás, o ministro Mandetta, ministro da Saúde, está dando entrevista coletiva orientando e dando os novos resultados de novas ações que serão efetivadas a partir dessa semana no combate ao coronavírus. O vídeo, encomendado junto a uma empresa de publicidade no valor de 4,8 milhões de reais, provocou reações favoráveis e contrárias de políticos, especialistas da área de saúde e população em geral. A Frente Nacional dos Prefeitos, por exemplo, enviou um ofício indagando que, caso o governo federal suspenda a contenção social, o governo federal vai assumir as responsabilidades das atenções básicas, média e de alta complexidade, incluindo os atendimentos. Mesmo a posição contrária foi tomada pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Por sua vez, em caráter liminar, a Justiça Federal do Rio de Janeiro proibiu hoje a veiculação desta campanha. Em São Paulo, o governador João Doria anunciou ontem que o Estado vai repassar 50 milhões de reais para a Prefeitura de São Paulo e outros 40 milhões para os municípios com menos de 100 mil habitantes, que na região são casos de Peruíbe, Tenhaim, Longaguá e Bertioga. Ontem, o governador também já havia anunciado uma verba emergencial de 218 milhões de reais para enfrentamento do coronavírus para 80 cidades paulistas com mais de 100 mil habitantes, que são os casos de Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá, só para contar as cidades da Baixada Santista com mais de 100 mil habitantes. Essa verba está prometida para chegar a partir de segunda-feira, até porque os municípios, de forma geral, ainda não receberam recursos nem do governo do Estado, nem do governo federal, e também equipamentos para tal. É o que se espera para as coisas, efetivamente, tomarem um acerto e até porque para ter um planejamento melhor e mais seguro sobre a evolução dos casos em relação ao coronavírus. Em São Paulo, carreatas começaram a ocorrer pedindo a reabertura do comércio ontem, especialmente na parte da tarde. O governador João Doria chegou a ser ameaçado, inclusive, de invasão à sua casa. Em Santos, essas carreatas ocorreram no final da tarde de ontem, na Praça Mauá, em avenidas da Ola, ou Pinheiro Machado, Ana Costa, enfim, avenidas importantes da cidade de Santos. Os motoristas pediam a reabertura do comércio, que está fechado por determinação dos prefeitos das nove cidades da Baixada Santista e também do governo do Estado, em razão da quarentena que o Estado de São Paulo está passando neste momento. Em novo decreto, aliás, Santos ampliou a possibilidade de abertura de estabelecimentos, além de supermercados e farmácias. Esse decreto foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira. Quem quiser, tiver interesse, basta acessar santos.sp.gov.br. Estão na lista as casas lotéricas, já abertas pelo governo federal, unidades e serviços de gás, saneamento básico, energia, cartórios extrajudiciais, casas de material de construção, lavanderias, oficinas elétricas, lojas de conveniência, além de pastelarias, lojas de bolo, adegas e suaveterias, todas essas funcionando em sistema delivery ou de drive-thru. São as situações e o que muda efetivamente na nova lei, novo decreto, desculpe, que foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira, valendo, no caso, para a cidade de Santos. Novos números do coronavírus já revelam a existência até às 3 horas da tarde deste sábado de 3.904 casos, sendo 111 óbitos no Brasil. Houve um crescimento de quase 500 casos em relação a ontem, com uma alta de 14% e de 20% no total de mortes. São Paulo lidera com 1.406 casos e 84 mortes, representando 75% total de casos letais. O governo federal promete adquirir, por meio de compra e doações, 22,9 milhões de testes que serão distribuídos para diagnosticar a Covid-19. Empresas como a Vale também estão colaborando nesse sentido, e outras empresas, porque os testes são importantes e fundamentais para efetivamente conhecer quais são os caminhos do coronavírus em cada localidade, cada bairro, cada quadra, muitas vezes. Então, isso é fundamental para poder se identificar. E aí, efetivamente, tem um planejamento melhor em relação a isso. Quem fala, é claro, são os especialistas da área da saúde. Mas, infelizmente, até agora, esses testes ainda não chegaram. Está demorando aí, muitas vezes, 9, 10 dias para os resultados serem efetivamente divulgados. Enquanto isso, muita gente que tem o coronavírus, mas não sabe, acaba, de certa forma, podendo contaminar outras pessoas na circulação, no dia a dia, ou seus familiares, e isso vai escalonando e multiplicando numa projeção que não se dá para saber efetivamente, por causa dessa debora, muitas vezes, para a realização desses testes, especialmente pessoas que estão em estado mais grave. Isso só acontece hoje, nesse momento, pessoas que estão em estado mais grave. Agora, o ideal é você, de certa forma, já ter uma noção maior do cenário, como é que está cada quadra, cada bairro, enfim, um cenário mais claro nesse sentido, especialmente nas cidades que estão sendo mais atingidas pelo coronavírus nesse momento. Em Santos, o crescimento de casos quadruplicou em uma semana. Até ontem, sexta-feira, foram 14 casos confirmados e 52 pessoas internadas, sendo 27 em UTIs. O total de suspeitos com coronavírus é de 293 pessoas. Lembrando que esses dados são até sexta-feira, divulgados no final da tarde, início da noite dessa sexta-feira. E sete pessoas, infelizmente, já morreram. E a Prefeitura de Santos recebeu 3 mil doses da vacina nesse sábado, hoje, dia 28, e as colocará à disposição na segunda-feira, dia 30. A vacinação será para idosos acima de 60 anos e profissionais de saúde, além que fazem parte do público-alvo dessa primeira etapa da campanha. E ainda, conforme determinação do governo do Estado, autoridades e policiais, tanto policiais civis, militares e guardas municipais, também poderão ser vacinados nesse primeiro momento. Isso foi anunciado pelo governador João Dória na semana passada. São cerca de 1.700 pessoas em Santos que podem também se aglutinar a esse grupo, que são os idosos e, principalmente, os profissionais de saúde, que são os primeiros a serem vacinados. As doses são adquiridas pelo Ministério da Saúde, que faz o repasse aos estados, que, por sua vez, passa aos municípios. Desde o início da campanha, Santos já recebeu 48 mil doses, mas o volume ainda é insuficiente. A aplicação será realizada das 8h às 1h da tarde, no drive-thru do Mendes Convention Center, que fica ali na Francisco Glicério 206, no Campo Grande, e das 9h às 4h da tarde, no drive-thru, em frente à policlínica do Rádio Clube. E nas policlínicas em geral, as 31 policlínicas, das 7h30 às 4h da tarde. A listagem das policlínicas, quem tiver interesse, basta acessar bocnews.com, tem a lista completa das policlínicas que vão atender a população a partir dessa segunda-feira. As cidades da Baixada Santista deverão criar ações para evitar uma eventual alta de desemprego que vai acontecer em razão do coronavírus. Renan Carinha, economista pela USP, com complementação acadêmica pela Universidade Carlos III de Madrid, explica as ações que podem ser tomadas. Olha, quando a gente fala dos impactos econômicos regionais da Baixada Santista, a gente tem que pensar, sobretudo, nos empregos. E, com o comércio fechado, é a primeira coisa que vem à nossa cabeça. Segundo o Ministério da Economia, somente na Baixada Santista, a gente tem mais ou menos 75 mil empregados diretos do comércio. Trabalhos formais. A força de trabalho total da região é de mais ou menos 320 vagas formais. Então, para esses comerciantes que vão ficar fechados até o começo de abril, a situação é crítica, porque eles não têm caixa, não têm receita, não vão conseguir cumprir com as suas obrigações financeiras. Então, toda a estratégia para a gente manter essas empresas e os empregos precisam ser focadas em manutenção do caixa. Como é que a gente preserva o caixa nesse momento? Então, diminuindo os custos fixos. Em primeiro lugar, esses empresários precisam, por iniciativa própria, renegociar com seus fornecedores. Então, como assim? Apresentar um plano de pagamento, por exemplo, dos seus custos fixos diluídos nos próximos meses, tentar ter um fôlego de caixa. Mas, a parte disso, as prefeituras municipais têm bastante ação, como, por exemplo, com a postergação da arrecadação tributária. Ou seja, o IPTU e o ISS, que eles teriam que pagar agora, de abril a junho, eles podem pagar a partir do segundo semestre, diluído, ou no próximo exercício fiscal do ano seguinte. Isso faz com que eles tenham mais fôlego e consigam manter seus empregos. Mas não é só o comércio. O setor de serviços, em Santos, por exemplo, tem um peso essencial no mercado de trabalho e na renda da região. Só que o setor de serviços, ele está totalmente atrelado à atividade portuária, que, por sua vez, tem uma exposição muito grande à economia global. Então, hoje, quando a gente olha o cenário da economia global, nós temos uma recessão. Então, por exemplo, o principal parceiro econômico do Brasil, que é a China, teve a pior queda na produção industrial dos últimos 30 anos, de toda a série histórica. A Europa vive um colapso econômico por conta de ser o epicentro da crise, e os Estados Unidos, as pessoas também estão trancadas em casas. Então, o cenário de recessão global produz uma diminuição na circulação de bens, serviços e mercadorias, impactando diretamente a área portuária. Isso faz com que nós tenhamos dois impactos negativos, não só no emprego, mas como na própria arrecadação da prefeitura. Porque com o menor nível de atividade econômica, menos impostos você arrecada. E isso precisa ser visto e os gastos saneados pela prefeitura de Santos, que, por exemplo, tem um orçamento agora para 2020 de mais de 3 bilhões de reais. Rever contratos, cortar salários e cargos comissionados provavelmente vai ser preciso ser feito. Uma prefeitura que já tem uma capacidade de pagamento comprometida no curto prazo, segundo o Tesouro Nacional. Então, quando a gente olha o cenário na região, o impacto, desaceleração global, a gente vê Santos como a cidade com maior exposição e maior fragilidade. E, naturalmente, por ser o centro da região metropolitana, onde tem a maior volume de empregados, isso acaba tendo um impacto nas outras cidades. Ou seja, é preciso com que a gente tenha políticas focadas em manter o emprego. Então, dar fôlego ao empresário para que a gente mantenha esse nível de emprego para que nós consigamos passar essa crise mantendo a maior parte da renda da região. Falando especificamente de Brasil, alguns economistas preveem recessão agora para 2020. A grande divergência é qual será o tamanho dessa recessão. Será uma marolinha? Será uma recessão muito grande? Mas, independente desse cenário, é fato que a crise está dada. Ou seja, nós precisamos agir e nós sabemos onde que agir. É dando liquidez na economia, é injetando capital, é dando folga aos compromissos financeiros, seja da população, seja dos empresários. E para enfrentar os problemas financeiros das empresas, o Banco Central abriu uma linha de crédito para empresas com faturamento entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões para folhas de pagamento, cobrando taxas de juros de 3,75% ao ano, com seis meses de carência e 36 meses de pagamento. Em troca, as empresas não poderão demitir seus funcionários. O montante é de R$ 20 bilhões mensais e terá validade em dois meses. Alguns especialistas e economistas disseram que esse volume não será o suficiente. Confira o vídeo do presidente do Banco Central, Roberto Campos Júnior, que explica detalhes sobre esse assunto. Ele prevê a disponibilização de uma linha de crédito emergencial para empresas, de pequenas e médias empresas. Isso significa empresas que têm faturamento entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões. O programa se destina exclusivamente a financiamento de folhas de pagamento. O programa financia dois meses de folhas de pagamento, dois meses de folhas de pagamento, e o volume é de R$ 20 bilhões por mês. R$ 40 bilhões em total, R$ 20 bilhões em cada mês. Dois meses. Bi, bilhões, bilhões. Isso vai beneficiar 1,4 milhões de empresas, 12,2 milhões de pessoas. O programa é limitado a dois salários mínimos. O que significa isso? Quem ganha um salário mínimo continua ganhando um mínimo. Quem ganha dois mínimos vai ganhar dois mínimos. Quem ganha três passa a ganhar dois mínimos. Ok? Então, o limite é dois salários mínimos. Dois 20 bilhões, 17 bilhões são financiamento do Tesouro. E depois, talvez o Gustavo explique como vai ser operacionalizado via BNDES. Mas, então, é importante entender que dos 20 bilhões, 17 bilhões são do Tesouro e 3 bilhões são dos bancos, da Associação de Bancos, da Febraban. Então, tem uma divisão de riscos de 85% para o governo e 15% para o setor bancário. Ok? São operações com zero de spread. O que significa isso? Vai ser repassado exatamente a taxa de juros, que é 3,75. Vale lembrar que empresas pequenas e médias, em geral, têm uma taxa de captação acima de 20%. Nós estamos falando de uma taxa de 3,75, ok? Ao ano. Ao ano. São seis meses de carência e 36 meses para o pagamento. Como eu disse, vai ser operacionalizado por um fundo do BNDES. Toda empresa que aceitar essa linha de financiamento não pode demitir o funcionário por dois meses. Senão faria sentido um programa de folha de pagamento onde o funcionário não existe mais. O dinheiro vai direto para as folhas de pagamento. Então, a empresa fecha o contrato com o banco, mas o dinheiro vai direto para o funcionário. O dinheiro vai cair direto no CPF do funcionário. Ok? Então, é um programa que o dinheiro sai do sistema e vai direto para o funcionário. A empresa fica só com a dívida. A gente fez questão de ter certeza que o dinheiro vai direto para o funcionário. E a Caixa Federal também reduziu sua taxa de juros. O presidente do banco, Pedro Guimarães, explica detalhes também o que vai ser feito em relação à Caixa Econômica Federal. Estamos reduzindo todas as linhas de crédito, sem exceção. Todas as linhas de crédito terão taxas reduzidas. Por quê? Porque se as pessoas não tiverem crédito mais barato, não vai adiantar. Então, o cheque especial, que ninguém poderia admitir ser cobrado 14% ao mês, num país com 3% de inflação ao ano, foi reduzido várias vezes e ontem chegou a 2,9% ao mês. É caro, nós queremos reduzir mais, mas a Caixa faz matematicamente, porque se não, acontece o que aconteceu há 10 anos, que ela vai precisar de dinheiro do tesouro. Então, com o presidente Bolsonaro e com o meu chefe, o ministro Paulo Guedes, comigo, os vice-presidentes, isso não vai acontecer. Um outro ponto importante, então nós reduzimos cheque especial e o rotativo do cartão de crédito. O que é o rotativo do cartão de crédito? Quando você tem um problema e não consegue pagar o seu cartão, você vai pagar em 3 anos, 36 meses. Esta taxa, até ontem, estava em 7,7% ao mês. Foi também para 2,9% ao mês. O que significa que a população, em geral, vai ter mais dinheiro sobrando para poder pagar as suas contas. Em meio às dificuldades das pessoas, alguns estabelecimentos estão majorando valores de produtos, especialmente os mais procurados na atualidade, como o álcool em gel. Oito estabelecimentos foram notificados para apresentar notas fiscais para justificar eventuais reajustes. Caso contrário, serão multados. Confira o vídeo com o chefe do PROCON Santos, Rafael Quaresma. Pessoal, hoje a fiscalização do PROCON de Santos, através do núcleo regional da Fundação PROCON do Estado de São Paulo, esteve nas ruas, visitou uma série de estabelecimentos que foram denunciados por vocês, consumidores. Então, primeiro nós aproveitamos aqui para dizer a você, consumidor, que é o nosso maior e melhor fiscal, que continue nos alimentando, trazendo essas informações de estabelecimentos que têm praticado preços abusivos, elevados, sem justificativo, o preço de uma série de produtos, em especial álcool gel, máscaras, luvas e também gêneros alimentícios. Hoje a fiscalização esteve nestas lojas, farmácias e também em minimercados. O que foi feito? Foram lavrados autos de constatação, autos de notificação e requisitadas as notas fiscais de entrada, isto é, as notas fiscais de compra com o valor destes produtos. Assim, pelo prazo dos últimos 60 dias, nós saberemos se houve um aumento nestes produtos pelo estabelecimento, pelo comerciante, ou se esse aumento vem da indústria e o comerciante repassou o valor a maior com que ele comprou essas mercadorias. Continuamos diligentes e atentos a essa situação, mas contamos com o seu apoio. Assim que você tiver alguma notícia, alguma informação, compartilhe também com o Procon de Santos. Muito obrigado! E o sol aparece neste domingo com possibilidade de chuva, 80% de possibilidade de chuva neste domingo. Temperaturas vão variar de 25 a 32 graus. E esses são os dados do CPTEC, o Centro de Controle de Tecnologia e Estudos Climáticos. Enfim, chegamos ao final do Notícias do Dia, especial deste sábado. A gente agradece a audiência e voltamos na próxima segunda-feira. Até mais! Você acompanhou o Notícias do Dia, um resumo dos principais fatos de hoje para você.